Fala devas e devas, tudo bom com vocês? Hoje vamos falar por onde começar na área da programação, mas antes eu quero te convidar a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho também para sempre ser notificado ou notificada aqui no canal quando publicar. Por onde começar na programação? Se você está interessado em começar na área, existem várias etapas que você pode seguir para iniciar nessa jornada e eu vou te mostrar algumas delas nesse vídeo. Então vamos lá? Primeira regrinha, defina seus objetivos. Eu sempre falo que é interessante você saber para onde você quer ir. Então antes de começar a querer estudar tudo o que você vai ver pela frente de coisas na internet sobre programação, é interessante saber o que você quer ser. Então dê uma pesquisada em quais áreas que você pode atuar e depois de definir isso, ficará muito mais fácil de você conseguir estudar certamente pelo aquilo que você deseja alcançar. Então depois que você decidir, por exemplo, back-end. Eu quero ser um back-end e aí você vai já saber o que estudar, vai procurar materiais a respeito e se especializar para ser um profissional nessa área. Então eu vou deixar aqui um roadmap aqui para vocês que ele é muito útil, ele é bem popular porque é um dos mais completos que a galera vê, que ele tem desde o início, desde o básico ali até o avançado. Tem um vídeo também no canal que eu exploro um pouquinho mais dele para vocês, eu vou deixar linkado aqui. E depois que você viu o que precisa, você vai decidir uma linguagem de programação porque para trabalhar, por exemplo, com back-end, você precisa de uma linguagem de programação. Para trabalhar com front-end, às vezes tem um pouco menos de diversidade ali para você atuar. Então vamos supor que você escolhe Python ou JavaScript da vida, C Sharp. Então você pega já a base ali da linguagem e tenta entender como ela se comporta e aos poucos começa também a colocar em prática. Então aprenda os conceitos básicos da programação, que é a lógica de programação. Isso é fundamental, é a base, independentemente se você vai para back ou para front. E depois que você tiver isso bem estruturado, essas estruturas da lógica, você vai ver que vai ter muitos outros recursos que você vai ter que correr atrás para estudar. Porque não é só a lógica que vai fazer você ser um bom profissional nessa área. Então você pode aprender por livros, tutoriais, vídeos aqui no YouTube. Aqui no canal também eu ensino um pouco sobre C Sharp, se for interesse, essa linguagem para você. E aí você pode já se especializando e aprendendo cada vez mais, colocando a mão na massa, que você vai desenvolver ainda mais o raciocínio lógico, que é fundamental para atuar nessa área. A prática é essencial na programação, então na medida que você aprende os conceitos básicos, você começa já a codificar pequenos códigos ali, para você ir entrando dentro de como é isso, na realidade, como é mais palpável você entender como um profissional atua diretamente nessa área. E vai criando também mais confiança a partir disso. Então use recursos de aprendizagem online. Então existem vários recursos gratuitos online e até os pagos, né, que você pode aí também se desafiar. Então ao longo do seu desenvolvimento você pode, tipo, tem o FreeCourtCamp, que é um site muito legal para você testar os seus raciocínios lógicos, sua lógica. Tem outros que eu vou deixar também aqui embaixo para vocês, para você testar os seus conhecimentos realmente aí nessas plataformas, que vai te dar uma boa abordagem daquilo que você precisa melhorar. Então colabore também com outras pessoas, participa de comunidades, esteja mais integrado dentro dessas comunidades de TI. Então tem muitas pessoas iniciando também como você. Então nada melhor do que você começar a participar e ajudar aos poucos. Aquilo que você sabe, o pouco que você sabe já pode ser muito para uma outra pessoa que está iniciando e que ainda nem chegou nessa parte que você já sabe. Então essa cooperação nas comunidades ajuda e fortalece também você como profissional a não desistir. Então lembre-se que programação é uma habilidade que requer prática e paciência. Não tenha medo de cometer erros e continuar aprendendo ao longo do caminho. Com dedicação, persistência, você pode se tornar um programador habilidoso ou habilidosa. Então o segredo mesmo é a persistência, ter essa paciência, né? Porque ter paciência com você mesmo, no seu processo de aprendizado, não se comparar, porque isso é muito fácil a gente querer fazer sempre, começar a se comparar com um coleguinha, com um amigo, com uma amiga que começou ao mesmo tempo que você e já está lá na frente, já conseguiu uma oportunidade. Então dê tempo ao seu tempo, mas também não esteja numa zona de conforto que você não se esforce o bastante para conseguir sair do outro lado o quanto antes. Então tudo depende somente de você. Vou deixar todos os linkados aqui embaixo, os links que eu falei, e se você tiver qualquer dúvida, me deixe saber nos comentários, eu terei o prazer em responder. Me acompanhe mais de pertinho também lá no Instagram, Shirley Rios, com dois R's. Também publico mais conteúdos da área de TI e dialogo mais com vocês. Então é isso, grande beijo, te vejo no próximo vídeo. Tchau.